Erro número 4 de uma sequência de 5 erros que acabam com a organização da sua casa. Na sua sala, geralmente as pessoas não dão muita atenção para a mesa de jantar. E a mesa de jantar é um grande calcanhar de Aquiles da organização da casa. Por quê? Geralmente ela fica na entrada da casa. Segundo, as pessoas usam essa grande superfície plana da casa para colocar coisas. Quando você vê, você já se acostumou, está comendo na cozinha, está comendo no sofá, ninguém mais usa a mesa de jantar, e a mesa de jantar virou um grande depósito. Isso traz uma sensação de desorganização para a sua casa, tira o foco principal da mesa de jantar, que é unir a família em torno da mesa. Então, acabe já com a bagunça em cima da mesa. Encontre casinhas para todas as coisas que estão indo para cima da mesa de jantar. E aí você vai acabar com essa questão das pessoas depositarem coisas ali, e vai passar a usar a sua mesa. Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal.